Música Bom dia Leste, Nordeste e Vina! Salve o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, você destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício Isso mesmo, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças a Deus! E vamos seguindo em 2024 com essa parceria boa, não me abandone, vem comigo quarta-feira, chamado Coração da Semana pelo Felipe Ribeiro, né Felipe? É o Coração da Semana, amigo, ele fala! 3 de janeiro de 2024, e o BG já está no ar com imagens ao vivasco da câmara que fica instalado aqui no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, em GV, ao fundo aí, na direita, o bairro São Paulo, né? É o fundo da região central da cidade de Governador Valadares, olha! Está vendo que está meio úmido ali, né? É! A temperatura pode chegar a 31 graus! Umidade relativa do ar varia entre 80% e 98%! Viva Governador Valadares com esse clima! Você que está vindo para Valadares traz blusas de frio! Pode trazer... Hã? Ah, ué, eu estou achando que está fazendo frio! Tá na... Que sol! Hoje não tem sol para cada um que não traz só blusas de frio, hein? Está chovendo e está fazendo frio aqui! Nosso Deus! Estou até tremendo! Vem comigo, porque tem informação no ar! Aí o balaio está cheio, olha!